Quem é mais bonita que de casa? A primeira que nasceu. Quem é mais bonita que de casa? A primeira que nasceu. E quem é o segundo mais bonita? Eu que sou do meio. Quem é José Dede 20? Quem é? Quem é o blogueiro? É eu. É você. Eu pensei que era pai. É você. Fala com Deus. Tchau. Tchau. Abraço. Escreve no canal. Não machuca nem, não se ajuda. Fala. Tchau, Brasil. Tchau, Brasil. É nóis. Eu comei sorvete agora, né, filha? Vamos.